Na época, de verdade, eu sempre fui muito sonhadora Mas não tinha pretensão de ser minha profissão Eu tinha pretensão, sim, de ser famosa Das pessoas me assistirem Afinal, a gente faz vídeo pras pessoas assistirem Eu gosto de várias coisas ao mesmo tempo E eu gosto de ser várias versões de mim mesma, né? Eu tenho muito orgulho de ser multiconteúdo Eu nunca esperei uma situação perfeita Pra poder fazer aquilo que eu queria Sempre usei da minha situação Independente da que fosse Camila Pudim surgiu como meu primeiro viral na internet Em 2015, eu postei uma paródia Da música da Anitta ensinando a fazer um pudim E essa paródia viralizou muito na internet Eu comecei a ser conhecida como a menina da paródia do pudim E depois ficou a menina do pudim E depois só pudim E aí muita gente já me chamava de Camila Já sabia meu nome E aí emendou Camila Pudim E aí a galera começou a me chamar assim E eu aderi como nome artístico É um nome divertido Fala muito sobre a minha personalidade Então eu gostei, aderi E a galera gosta de me chamar assim Sempre tive essa personalidade Eu sempre fui muito espontânea Divertida Sempre gostei muito de fazer brincadeira De fazer piada Então isso é da minha personalidade Sempre foi desde criança É algo que não mudou Mudou outras coisas Eu amadureci muito Já são muitos anos na internet Então tem oito anos que eu tô trabalhando com isso Em algumas opiniões diferentes De que eu pensava antigamente Eu tinha 17 anos Por mais que a internet já existisse há um tempo Eu não tinha internet em casa Então eu tinha muita fome de internet Pode-se dizer assim, né? E eu gostava muito de assistir as meninas do YouTube Que ensinavam maquiagem Que falavam sobre beleza Não só maquiagem nem cabelo Tudo desse universo de beleza E eu fascinei, assim Eu comecei a gostar muito desse conteúdo E me deu essa vontade de fazer também, sabe? Eu me identificava muito com elas E eu gostaria de fazer o meu cantinho também na internet Qual que é o lado caro E qual que é o lado barato? Olhando assim, você consegue distinguir? Consegue distinguir? Tá difícil, né? Na época, de verdade Eu sempre fui muito sonhadora Mas não tinha pretensão de ser minha profissão Eu tinha pretensão, sim De ser famosa Das pessoas me assistirem Afinal, a gente faz vídeo Para as pessoas assistirem Mas pretensão de que isso um dia Se tornaria minha profissão Quando eu criei, eu não tinha Quando aconteceu o meu primeiro viral em 2015 Eu tava no meio da... No meio não Tava no início da faculdade de arquitetura e urbanismo Então eu tive que conciliar Tudo isso por todos os anos Ao longo da faculdade Foi um desafio enorme fazer isso, né? E acabou que isso foi muito bom Eu pude me formar Ter o meu diploma, né? Fazer a vontade dos meus pais E assim que eu formei Eu consegui ter mais tempo De me dedicar à internet E com certeza Isso foi uma virada-chave enorme Para eu poder trabalhar mais E isso ir além do que já estava, né? Eu já ganhava o meu grano Eu já tinha ali A minha profissão, né? Mas ir além Avançar Poder realmente Crescer de verdade Na internet Foi quando Eu consegui ter tempo Fora da faculdade Para poder fazer isso Você roubou as minhas tortas? Eu estava com medo Eu não fiz Com a minha cabeça Ser multiconteúdo É um desafio Que eu quis trazer para mim E porque Reflete muito da minha personalidade Eu sou uma pessoa Que eu não gosto De fazer só uma coisa Não tenho só um hobby Ou só algo Que eu gosto de fazer Eu gosto de várias coisas Ao mesmo tempo E eu gosto de ser Várias versões De mim mesma, né? Que bom que isso dá certo Mas é um desafio, né? Às vezes escolher Um nicho específico E se dedicar mais Para aquele nicho Funcione como estratégia Para outros criadores De conteúdos Mas eu tenho muito orgulho De ser multiconteúdo Eu não consigo dizer Que foi muito ruim Ou foi muito bom Na verdade A minha localização Foi indiferente para mim Até certo ponto Da minha carreira Porque a internet Tem esse poder De conectar as pessoas Independente de onde Elas moram, né? A partir do momento Que começou a Às vezes Não ter tanta conexão Com a galera de São Paulo Porque rola muito Rio-São Paulo, né? A grande massa De criadores de conteúdos Estão ali Então Na hora de fazer coladas De fazer conexões Com as pessoas Eu realmente Tenho que ficar indo para lá Não que não tenha Criadores de conteúdos Aqui em Goiânia Tem São muito bons Mas A grande massa Está lá Então tem essa dificuldade Mas a internet conecta As pessoas conectam As marcas Principalmente Em relação ao trabalho Então Não tive problemas Em morar aqui em Goiânia Muito pelo contrário Eu amo morar aqui Eu amo morar Perto da minha família Muita gente pergunta Você não vai mudar Para São Paulo Não é uma vontade Às vezes pode ser Que aconteça A gente não sabe Do dia de amanhã Mas por outras questões Não por vontade mesmo De sair daqui Eu amo a minha cidade Então A dancinha É viral Está muito em alta E eu amo Eu amo muito Tenho me dedicado Bastante Tenho feito Aulas de dança Inclusive Para melhorar Porque é algo Que eu amo De fato Não é o meu Conteúdo principal Mas pode ver Que de vez em quando Eu posto uma dancinha Aqui e outra ali Mas também Não é algo que Ah, você só vai crescer Na internet Ou você vai crescer No TikTok Se você souber dançar Não, muito pelo contrário Hoje a gente tem Uma pluralidade De conteúdos De criadores Que fazem Diversos nichos Diferentes Olha Acho que Uma palavra É privilégio Assim Eu me senti Muito privilegiada E honrada De estar ali Apresentando Ao lado De pessoas Incríveis Ao lado De Sabrina Sato Que meu Deus Que mulher Maravilhosa Eu pude Aprender muito Com ela Com todos Os meninos Que estavam ali Com a gente Também Todo mundo A pequena Foi um prazer Estar com eles Ali no palco Os bastidores Dessas premiações Dessas coisas Importantes A gente finge Costume Basicamente Porque Aí ora Passa Marília Senna Glória Groove Aí você tem que o que? Não surtar Eu pude me divertir Fazendo aquilo Eu amo Trabalhar com ao vivo E trabalhar com apresentação Então juntou tudo Que eu amo Ali numa noite só Foi muito especial Pra mim Fiquei muito feliz Nossa assim Realizar o Biscuit Challenge Foi uma das melhores Experiências da minha carreira Na minha vida Na verdade Eu pude realizar um sonho Que Vários sonhos em um Na verdade Primeiro Apresentar um programa Sempre foi um grande sonho meu E ter o meu próprio reality Ter o meu próprio programa Foi uma realização Assim imensa Trabalhar com a Netflix Foi outra realização Incrível E também Esse projeto Do Biscuit Challenge Ele surgiu Com a intenção De valorizar Os criadores de conteúdo Principalmente do nicho Da maquiagem Das transformações Que são os challenges E poder fazer isso Ao lado Da Netflix E com toda a estrutura Incrível Que a gente teve Foi maravilhoso É um bom Olha as fichas A gente tá num momento Agora Que a gente tá tendo Que pensar mais Estrategicamente Nos nossos conteúdos Qual que é o rumo Que a gente quer tomar Eu tô No meu melhor momento Da minha carreira agora Mas eu tenho que cuidar disso A gente não pode Deixar a peteca cair Querendo ou não A gente é refém De algoritmo Das redes sociais E também Da saúde mental Que é o mais importante De controlar a ansiedade Então se você tá bem Aí você Cria conteúdo legal Aí você continua crescendo Se eu piro Na questão de Ai meu Deus Vou flopar Não sei o que Vou começar a cair E aí eu não tenho Saúde mental Pra criar conteúdo legal É um desafio Muito grande Porque Não é só a pudim Tem uma Camila Por trás Da artista Que tem problemas Normais Tem problemas Comum Tem problemas Familiares Tem problemas Como qualquer outra Pessoa Então ter que lidar Com tudo isso E aí conciliar Com essa ansiedade Que qualquer criador De conteúdo Tem Pelo menos Acho que eu não conheço Até hoje Alguém que não sofra Com ansiedade Em relação às redes sociais Eu tenho isso Essa criatividade Eu acho que vem Tanto de algo natural meu Mas também De muito esforço De estudo Eu sempre gosto De estudar o mercado De estudar as redes sociais O que que tá O que que a galera Tá gostando De consumir Né E juntar os dois Né Estratégia E também A minha personalidade Aquilo que eu gosto de fazer Acho que as redes sociais Elas têm Um senso comum Assim Que as pessoas acham Que tem liberdade Pra Falar tudo o que pensam Que é diferente De você Ter senso Né Porque Uma coisa é você poder Mas você precisa Falar aquilo Pra aquela pessoa Você pode escrever O que você quiser Mas Até que ponto Essa liberdade Sua Fere a pessoa Que tá ouvindo Que tá lendo Aquilo que você tá escrevendo Né Então Essa Toxidade Vem Da falta de senso Das pessoas Porque não é Sobre não opinar É sobre Machucar Sabe O hater Ele não é aquela pessoa Que quer acrescentar algo Na sua vida Ou que quer que você Evolua de alguma forma Ele apenas quer Apontar o seu erro Ou apontar algo Que ele acha Que é errado em você Por apontar Por prazer Em Em fazer isso Né E esse Tem sido A grande Dor Né Não só Dos influenciadores As pessoas Não tão tendo Noção Assim Né Do poder Das palavras Do que elas falam Na internet Acaba Acaba que a gente Confunde muito Trabalho e lazer Porque Ah Estou trabalhando Estou nas redes sociais Às vezes Eu só quero assistir Um vídeo Pra me distrair Mas aí Eu assisto Já pensando Tipo Nossa Que legal E se Se eu fizesse Algo Assim Não sei o que E aí Começa a criar Trabalhando Então assim Eu tenho que ficar Me policiando Geralmente Quando eu quero Tirar uns dias Pra realmente Me desligar do trabalho Eu nem pego no celular Eu vou fazer alguma coisa Que eu não costumo Fazer no trabalho Jogar um videogame Assistir um filme Assistir um sério Ficar com a família Que é que realmente Me desconecte mesmo Pelo que eu vejo Das pessoas Que trabalham Com a internet Há anos E anos É A galera Vai mudando O conteúdo A menina Que fazia Falando de maquiagem Ela vai Hoje Tá com uma família E faz uma coisa Mais lifestyle Falando sobre maternidade Eu acho que A internet Ela tem isso Assim O criador de conteúdo Ele tem que ter Esse poder De metamorfose Literalmente Pra você conseguir Se adaptar Aos momentos Da sua vida Pra você criar O seu conteúdo Então Se Hoje Eu falo Sobre maquiagem Falo sobre isso XYZ Conteúdo XYZ Amanhã Esse conteúdo Às vezes Não vai fazer Mais sentido Pra mim Eu tenho que Ter estratégia Enfim Tenho que conseguir Fazer Com que a minha audiência Se interesse Por outros conteúdos Que às vezes Vai ser aquilo Que eu vou estar Tendo O que oferecer Naquele Determinado Momento Então Ter esse jogo De cintura Também De ir fazendo Essas mudanças No conteúdo E ao mesmo tempo Cativando Essa audiência Pra que Elas gostem Porque a gente Depende Do que o público Dá a resposta Do público Pra isso Não sei Não sei se é um segredo Mas Eu sou muito Espontânea E muito sonhadora Eu sempre fui muito sonhadora E determinada Então Se eu me coloco Pra fazer algo Eu vou Até o fim Naquilo Então Eu sou muito Perseverante Naquilo que eu quero E é uma junção De estratégia Também Hoje a gente Trabalha muito Com essa palavra Mas antigamente Eu não sabia O que era estratégia Mas nada mais Do que você Entender Aquilo que você faz Aquilo que você quer E buscar Métodos Pra alcançar Aquele objetivo Eu sempre fiz isso Inconscientemente Então Eu acho que Isso foi Determinante Pra mim Pra eu conseguir Eu sempre soube Onde eu queria chegar E sempre Fiz Coisas que estavam Ao meu alcance Eu nunca Nem sempre Eu tive a estrutura Que eu tenho hoje As pessoas que eu tenho hoje Pra me ajudar Mas Eu sempre fiz Com que a Minha situação Me favorecesse Me favorecesse Então Mesmo quando eu tinha Uma câmera Pequena Nem HD era Nem era Full Assim Era quadradinha Desde quando eu tinha Aquela câmera Eu fiz aquela câmera Me dar algo Então Acho que Isso foi Um fator Determinante Pra que eu Chegasse aqui Hoje Eu nunca esperei Uma situação Perfeita Pra poder Fazer aquilo Que eu queria Sempre usei Da minha Situação Independente Da que fosse Eu 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 Eu